E dizem que quem tem, tem medo, né, gente? E o Bolsonaro não é diferente. A defesa do ex-mandatário do inelegível, o senhor Jair Messias Bolsonaro, entrou com o pedido junto à Suprema Corte pra que o Bolsonaro, o inelegível, não comparecesse ao depoimento que ele está intimado pra prestar esclarecimento na Polícia Federal sobre trama golpista, né? A defesa queria ter acesso a mais documentos dessa investigação. Só que, pra surpresa, né, do bolsonarismo, do próprio Bolsonaro, esse pedido caiu na mão do ministro Alexandre de Moraes. E aí você já sabe o que aconteceu. O Moraes analisou o pedido, falou, olha, é o seguinte, o ex-mandatário aí, o inelegível, meu amigo, né, vai lá na Polícia Federal só prestar esclarecimentos. Então, eu não vou aceitar acatar esse pedido de vocês, né, da desautorização do Bolsonaro pra comparecer à delegacia da Polícia Federal. E rejeitou o pedido da defesa do Bolsonaro. E não tem jeito. O Bolsonaro vai ter, sim, que sentar no banquinho da Polícia Federal mais uma vez. Nem só o Bolsonaro, como o general Heleno, se não me for a memória, e outros que faziam parte ali do governo Bolsonaro. Falar nisso, já tem militar querendo tirar o deles da reta e jogando a culpa só no governo Bolsonaro. Eu não vou dizer no Bolsonaro, né, mas pra bom entendedor, seria, sim, no governo Bolsonaro. Aliás, no Bolsonaro, essa trama golpista, né? E aí os bolsonaristas estão por aí, nas redes sociais, falando de Israel, falando do Lula, da declaração que o Lula deu sobre o genocido que vem acontecendo lá na faixa de Gaza. Tem bolsonarista pedindo a cassação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pense num povinho que gosta de impeachment. Os deputados bolsonaristas que tem lá em Brasília. Inclusive, já foram 95 deputados que entraram com esse pedido. E desses 95, se não me for a memória, tem 24 que são de partidos da base do governo, né? Mas são aqueles que fazem parte do partido, mas que são fiéis ao líder de Supremo deles, o Bolsonaro, né? Que não tem escapatória, não tem conversa de Israel. Vai ter que, sim, sentar lá no banquinho da Polícia Federal e prestar esclarecimentos. Isso é, se não ficar, ó, paladinho. Porque já teve uma vez que o Bolsonaro compareceu à Polícia Federal que ele optou pelo direito de permanecer em silêncio. Eu, ponto de vista meu, quando você não deve, você não teme, não tem motivo pra você manter silêncio em qualquer depoimento. Apresente suas alegações, sua defesa, morte, que você é inocente, que você não era pra estar sentado naquele banquinho ali prestando esclarecimentos, né? Sobre suspeitas de um crime que você não cometeu. Mas vamos pra frente. Bolsonaro vai permanecer em silêncio. Todo mundo vai ver. Porque dizem por aí, não sou eu que tô falando, né? Dizem por aí que o Bolsonaro é frouxo. Quando o negócio aperta, já diz o Ciro Gomes. Bolsonaro é frouxo. Não aguenta pressão.